Não, encaixa muito. Ele está vivendo um grande momento e principalmente para essa convocação ele estava, deram os nomes que podia ser convocado. Mas a seleção você, quando vai convocar, como o próprio nome diz, é uma seleção, concorre com muita gente boa. Mas ela está fazendo um excelente ano, jogando muito bem, muito bem mesmo, principalmente nos últimos três meses, jogando um nível bastante alto. É um jogador que eu gosto bastante, da inteligência, da técnica, da liderança que ele exerce sobre o time. E o Valencia, eu não lembro direito do que eu conversei, mas o Inter foi muito feliz nessa contratação. Certamente ele é um dos principais atacantes que atua no Campeonato Brasileiro. É um jogador extremamente perigoso, rápido, forte e técnico. A gente tem que estar sempre tomando muito cuidado, porque pode se equilibrar a partida a qualquer momento. Uau!